Galera, tem um ditado popular que diz que tudo que é bom dura pouco. Eu particularmente não boto muita fé nessa história não. Mas é lógico que pra tudo existe uma exceção. E nesse caso em especial, o cancelamento de séries ótimas, que simplesmente foram deixadas de lado assim do nada. E olha, eu vou ter que ser sincera. Por conta desse vício de cancelamento de série, eu fico meio arreciosa de começar a assistir, porque não dá pra ter certeza se a série vai ter ou não uma continuidade. E nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês algumas séries fenomenais que foram canceladas. Mas antes, vocês já sabem, né? Tenha a vinheta! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mini Lucas e você está no Mini Play. Saquei! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bora falar de séries que não mereciam ser canceladas. Galera, a onda agora são cancelamentos de séries. E não importa se a gente está gostando ou se ela tem uma ótima nota no IMDB ou no Rotten Tomatoes. O importante agora são os resultados. Se é que não entende. Agora eu saquei! E por causa disso, várias séries foram canceladas. Mas mesmo assim, vale muito a pena assistir. Eu garanto! Todas as séries que eu vou falar nesse vídeo são séries que eu fiquei mega indignada pelo cancelamento. Porque eu gostei demais de cada uma delas. Mas antes de começar a falar delas, faz o seguinte. Já deixa aquela dedada marota no like. Eu aposto que você já estava se esquecendo, né? E se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho. Porque assim que sair vídeo no canal, você já recebe a notificação e vem correndo pra não perder nada. E voltando ao assunto em questão, galera. A primeira série é The Passage, que é baseada na trilogia de livros de mesmo nome. A trama acompanha Brad, um agente do FBI, que tem como missão resgatar Amy Belafonte e levá-la para um laboratório. O que ele não sabia até então era que o local era uma instalação médica secreta, onde cientistas estão experimentando um vírus perigoso, que pode levar à cura de todas as doenças, mas também tem o potencial de acabar com a raça humana. E a Amy vai se tornar o ponto-chave nessa história e com uma grande missão pela frente. Os direitos foram adquiridos pela Fox em 2007 para uma adaptação em uma trilogia de filmes. Mas, no decorrer do processo, os produtores decidiram que o projeto funcionaria melhor como série de TV. E estreou em janeiro de 2019 e foi cancelada logo após a sua primeira temporada de 10 episódios e sem nenhuma justificativa pela Fox. Entretanto, conforme informações do Deadline, acredita-se que a emissora tenha se baseado nos índices de audiência, no qual teve um começo promissor, alcançando a classificação de 1,3 com os adultos entre 18 a 49 anos e 5,218 milhões de espectadores. Mas essa classificação foi caindo e no encerramento da temporada, a pontuação ficou em 0,7 e 3,122 milhões de espectadores. E, para concluir, a nota dessa série no IMDB é de 7,4 e no Rotten Tomatoes é de 62% de aceitação da crítica e 85% de aceitação do público. Galera, se vocês já assistiram essa série ou vão assistir, vocês vão ver que ela tem um gancho enorme para uma continuação. Estamos aqui no aguardo. Quem sabe ela volte um dia. A esperança é a última que morre. E morreu. E a segunda da lista é Wayward Pines, uma série de suspense, mistério e ficção científica. O enredo gira em torno do agente federal Ethan Barke, que investiga o desaparecimento de dois agentes federais e acaba chegando em uma pequena cidade misteriosa em Idaho, em Wayward Pines, onde nem tudo é o que parece ser. E tudo começa quando Ethan se envolve em um acidente de carro e é levado ao hospital. E, ao acordar, descobre ter perdido seus pertences, documentos, celular e uma pasta com arquivos importantes. E a coisa não para por aí, não. Fica mais estranho quando ele tenta ligar para sua esposa e filho, mas não consegue. E, para completar, a cidade está protegida por cercas elétricas, que impede qualquer pessoa de entrar ou sair dela. A série foi desenvolvida por Chad Hodge e o piloto foi dirigido pelo cineasta Shai Malan, que também dirigiu o filme O Sexto Sentido, a trilogia Corpo Fechado, Fragmento e Vidro, o filme Depois da Terra com Will Smith e Último Mestre do Ar. Esse nem precisamos comentar, né? Melhor deixar quieto. Ninguém é perfeito. Galera, a série conta com duas temporadas e dez episódios cada. E a nota no IMDB é de 7,4. E no Rotten Tomatoes é de 60% de aceitação da crítica e 67% de aceitação do público. E a terceira da lista é N com E, uma das minhas queridinhas. E, nossa, eu chorei com essa série. E não foi pouco. A série é baseada no livro N de Green Gables. Galera, a história é centrada na N. Uma jovem órfã que, depois de uma infância abusiva, vivendo em orfanatos e em casas de estranhos, é enviada por engano para viver com uma solteirona e seu irmão. Com o tempo, N de 13 anos transforma suas vidas e, eventualmente, a pequena cidade em que vive, com seu espírito único, intelecto implacável e uma imaginação de dar inveja, pessoal. A série foi produzida pela CBC em parceria com a Netflix. Teve três temporadas e 27 episódios ao todo. E, em seguida, foi cancelada. Segundo a executiva Série Carol da CBC, os números de audiência da série não conseguiram atingir o público entre 25 e 54 anos, da forma que a CBC e a Netflix desejaram. E isso acabou prejudicando a continuidade da série. E a presidente da CBC também demonstrou insatisfação pela Netflix e disse Abre aspas Vários países fizeram acordos como fizemos com a Netflix e, ao longo do tempo, começamos a perceber que estamos alimentando o crescimento da Netflix ou da Amazon, ao invés de aumentar nossos próprios negócios domésticos e nossa indústria. Fecha aspas. A série tem nota de 8,7% no IMDB e no Rotten Tomatoes é de 60% de aceitação da crítica e 89% de aceitação do público. E se você ainda não assistiu essa série, corre lá na Netflix e maratona ela. Realmente vale muito a pena. E a quarta série, e não menos importante, galera, porque não estão classificadas da melhor para a pior ou vice-versa. Todas elas merecem ser assistidas, ok? Mariane é uma série de drama e terror francesa. O enredo da série gira em torno da escritora Emma. Ela usa as histórias narradas em seus livros para se libertar de uma série de pesadelos que tem uma bruxa chamada Mariane. E cá pra nós, eu sou um pouco medrosa para assistir essas coisas de terror, mas dessa série eu gostei. E mesmo com todo o sucesso em volta da primeira temporada de 8 episódios e com um gancho enorme para uma segunda temporada, em janeiro desse ano a Netflix anunciou o cancelamento da série. E agora, a última série dessa lista é Hilux, uma série de ficção científica que se passa no Ártico, onde o Dr. Hiroshi é o cientista-chefe da base em que está. Ele envia um pedido de ajuda a cientistas do Centro de Controle de Doenças para tentar conter uma epidemia e proteger o mundo de uma aniquilação total. No decorrer de todo o processo, são revelados segredos que podem mudar a vida de todos. Com mortes e conflitos internos entre os personagens, se estabelece um clima de tensão. E a coisa é mais complicada do que parece, galera, pois eles estão isolados no meio do nada, cercados por quilômetros de gelo e em quarentena. A série foi cancelada pelo canal Sci-Fi, depois de duas temporadas e 26 episódios ao todo. E o motivo foi a queda de audiência, que caiu 59% em comparação com a primeira temporada. Galera, a nota da série no IMDB é de 6,8, e no Rotten Tomatoes é de 81% de aceitação da crítica e 67% de aceitação do público. Bom, galera, essas são as séries que eu super indico, mas que infelizmente foram canceladas, mas merecem ser assistidas. E se caso você assistiu alguma dessas que eu mencionei nesse vídeo, me fala aqui abaixo nos comentários. Inclusive, me falem também as séries que vocês assistiram e também foram injustamente canceladas. Quem sabe eu volto aqui e faço uma segunda parte desse vídeo. Ah, e já aproveita que você vai estar lá nos comentários e deixa aquela dedada marota no like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. E pra quem me assistiu até agora, uma lambida atrás da orelha, o xerino cangote e tchau!